A Lei nº 9.809, de 2022, que institui o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação do Rio de Janeiro, foi destacada por especialistas da área como importante ferramenta para promover o diálogo entre os setores da pesquisa, empresas e governo. Para eles, o Estado do Rio pode se tornar um hub de ciência, tecnologia e inovação e essa deve ser uma prioridade para os deputados eleitos nos próximos quatro anos. Vem comigo! O capítulo da Agenda de Futuro de hoje traz como entrevistado o presidente da Rede Tec, Jorge de Paula Costa Ávila. Olá, Jorge, seja bem-vindo a essa edição da Agenda de Futuro. A novidade recente, agora em 2022, da aprovação e sanção da lei que instituiu o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, tentando justamente compor esse diálogo necessário entre a ciência e a tecnologia com as empresas na geração de novas tecnologias e inovação. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, qual a importância desse olhar sistêmico sobre essa rede para que a gente passe de fato a esse diálogo acontecer na prática? Olha, desde a década de 90, pelo menos, se compreendeu que inovação é um fenômeno coletivo. Ou seja, se você pode ser um cientista solitário, pesquisando um determinado assunto, o que já é difícil hoje em dia, é totalmente impossível que você faça uma contribuição relevante para a sociedade sozinha. Então, as instituições são complementares e têm papéis complementares. E as empresas desempenham um papel fundamental. Ou seja, quem vai fazer o escalato, quem vai fazer isso crescer, quem vai ser capaz de fazer com que uma invenção, uma descoberta científica, uma nova tecnologia impacte a vida de milhões de pessoas, não são as instituições de ciência e tecnologia sozinhas. Elas precisam da ajuda das empresas. E para que essa interação entre as instituições, entre elas mesmas, e entre elas e as empresas aconteçam, é preciso haver um ambiente regulatório, límpido, estável, favorável, um ambiente de financiamento que ajude, de alguma maneira, a cobrir gaps que existem no sistema de financiamento no mundo inteiro. Então, as empresas são muito importantes, as empresas mobilizam muito os recursos e elas contribuem com imensa parte do financiamento da ciência e tecnologia no mundo inteiro. Mas há pequenas partes, pequenas em comparação com as outras, que, se o governo não ajudar, elas não andam, porque elas estão muito no começo, é pesquisa pré-competitiva, é pesquisa que eu não consigo justificar para o meu acionista por que eu estou apoiando, se isso aqui vai ajudar o meu concorrente. Então, eu preciso criar um ambiente de cooperação e o governo entra, catalisando essa cooperação. Então, a nova lei é muito boa, é muito importante para o país, mas a gente tem que ter um monitoramento permanente das suas consequências para identificar pontos onde ela possa ser aperfeiçoada, para a gente identificar novas oportunidades que precisam ser alavancadas. Por exemplo, recentemente, na FAPERJ, se criou a Diretoria de Tecnologia da FAPERJ, que não havia antes. Isso é uma conquista fabulosa. É muito bom para o Estado do Rio de Janeiro que a gente tenha alguém em uma área da FAPERJ, com um orçamento específico, preocupado não apenas com o desenvolvimento da ciência e formação de cientistas, mas com a transformação desse conhecimento em contribuição tecnológica. Agora, mesmo para a ciência, a irregularidade no financiamento e a imprevisibilidade de quando os recursos vão ser liberados provoca imenso prejuízo, deixa pessoas paradas, esperando que o recurso chegue. Ao mesmo tempo que a FAPERJ foi agilíssima, depois do seu convite, a FAPERJ, eu acho que em menos de duas semanas, soltou um edital emergencial COVID. A Rede Tecnologia organizou um conjunto de iniciativas de redes, que era um dos propósitos de edital, para pesquisar em temas relevantes para a COVID, naquele momento inicial da pandemia, quando se sabia muito pouco. Por exemplo, a gente organizou uma rede que, usando inteligência artificial, conseguia fazer o diagnóstico de COVID com imagens de radiografia, já que não havia tomógrafos em muitas partes do país. Agora, essas coisas não prosperaram em sua maioria. Porque o financiamento só saiu quando o... Não tem uma ideia, já havia acabado até o isolamento social. Ou seja, a FAPERJ foi muito ligeira nos aspectos técnicos. Na hora de organizar a liberação dos recursos, a gente entrou nessa máquina que é um pouco... Ela é muito complexa e ela não tem esses fast tracks para as emergências. Pelo menos, para as emergências de ciência e tecnologia de inovação. A gente vê que existem fast tracks, sim, para ações de defesa civil. Existem fast tracks para ações da polícia. E, eventualmente, até para ações de saúde hiperemergenciais, mas na ponta do hospital, na montagem do hospital de campanha. Agora, um fast track para você colocar um conjunto de cientistas trabalhando com um conjunto de empresas para desenvolver uma solução, a gente ainda não tem. E esse é um exemplo só mais radical. O dia a dia... Não é só a FAPERJ, isso também é muito importante pontuar. Esse é um problema do sistema brasileiro de ciência e tecnologia, que é a irregularidade e a imprevisibilidade. E a ciência depende. A ciência é sempre um projeto de prazo médio, pelo menos. E, se envolve muitas instituições, a imprevisibilidade gera uma descoordenação. Sai o dinheiro para uma, não sai para a outra. Entendeu? O problema é conjunto. Entendeu? Eu, para avançar aqui, preciso que ela avance ali. Os últimos quatro anos foram desafiadores, não só para o Estado do Rio de Janeiro, como para o mundo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o trabalho que a rede de tecnologia do Estado do Rio de Janeiro desenvolve. Olha, a rede de tecnologia é uma instituição que tem mais de... Tem cerca de 40 anos, né? E ela, desde o começo, tem como vocação ajudar a constituir redes. Na verdade, ela é uma rede de redes. Redes que se organizem em torno de desafios. Ela é uma rede que congrega instituições de ciência e tecnologia. No começo, ela se chamava Rede de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. E, na verdade, a rede de tecnologia do Rio de Janeiro é uma rede de ciência e tecnologia e inovação do Rio de Janeiro. E a vocação da rede sempre foi inovação, na verdade, porque a rede surgiu para ajudar as instituições de pesquisa e as universidades a se mostrarem úteis para as empresas e para a sociedade em geral. Ou seja, para, de alguma maneira, ajudar nessa ponte, já que a gente teve um processo de industrialização, que ele foi, de certa maneira, paralelo ao nosso desenvolvimento científico e tecnológico. Ele não teve a ligação orgânica que houve, por exemplo, nos Estados Unidos ou nos países mais avançados da Europa. Onde a tecnologia surgiu dessa interação, ou seja, a partir do fim do século XIX, a ciência vira o principal motor da geração de novas tecnologias. E isso foi orgânico com a indústria. O Brasil, em uma industrialização tardia, as empresas brasileiras se miraram nas empresas estrangeiras e pouco recorreram ao Parque Científico Nacional para o seu desenvolvimento. O que tem um preço, que o preço disso é que as tecnologias, às vezes, é como caixa preta e você não absorve inteiramente o conhecimento. Às vezes, as tecnologias não são perfeitamente adaptadas para a realidade brasileira. Então, as instituições brasileiras têm um papel e a gente precisa, de alguma maneira, ajudar com que essas pontes se estabeleçam. E no Estado do Rio de Janeiro, em especial, a gente tem uma concentração de centros de pesquisa, de inovação que podem servir a essa reindustrialização. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse complexo que a gente tem aqui e que está também a serviço de uma nova agenda de desenvolvimento. Eu acho isso muito importante, Gêza, porque, na verdade, a rede, a gente até às vezes pensa em tirar essa restrição de ser do Rio de Janeiro. Por quê? Porque as instituições que estão na rede são instituições de alcance nacional. Então, a gente tem a Fiocruz aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma... Por ter sido a capital, o Rio de Janeiro tem uma concentração de instituições de pesquisa criadas pelo governo federal, criadas pelo imperador, o Jardim Botânico. São instituições que são importantes para o país como um todo. Então, o Rio de Janeiro, embora não seja a capital, ele ainda tem uma infraestrutura em alguns segmentos onde ela é de importância nacional. Ela alavanca o resto do país, ela ajuda o país inteiro a se desenvolver. E o Parque Científico e Tecnológico do Rio de Janeiro tem essa característica. Então, quando a gente pensa em botar as instituições do Rio de Janeiro para impulsionarem, de alguma maneira, ajudarem a retomada da industrialização brasileira, nesse momento novo de tecnologias desafiadoras, como blockchain, cloud computing, inteligência artificial, realidade virtual, é um mundo de possibilidades que se abre, e o Rio de Janeiro pode virar um polo onde essas instituições desempenham um papel importante para o Brasil como um todo. Então, acho que a gente, quando pensa em instituições... Eu, hoje, ainda acrescentaria a palavra educação, que a educação é tão fundamental para esse país. E essas instituições, todas elas, mesmo as que não são universidades, cumprem também um papel educador. Então, eu diria que a nossa rede é hoje uma rede de educação, ciência, tecnologia e inovação. Eu vejo uma grande possibilidade dessas vocações de exportação para outros estados e mesmo para outros países, de serviços nas áreas de educação, ciência, tecnologia e inovação, seja um dos vetores para o desenvolvimento do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem condição de fazer dessas coisas negócios em si mesmos.